Isso eu tô contando só o texto grego. Se eu pegar as traduções dos pais da igreja, as primeiras traduções da Bíblia ali, eu vou pra mais de 42 mil cópias da Bíblia. Agora que vem o irônico da história. Nenhum livro foi tão perseguido, proibido e destruído quanto a Bíblia Sagrada. E naquela época, fazer uma cópia de um livro era como construir um Rolls Royce manualmente, porque era muito caro o papiro. E os cristãos eram pobres na sua maioria. Eram pobres. E muitas Bíblias foram queimadas, destruídas. Na época de Diocleciano, por exemplo, ele mandou queimar todas as Bíblias. E mesmo quando o catolicismo teve a sua hegemonia na Europa, vou lembrar qual é o nome do Papa aqui, que ele proibiu os cristãos de terem Bíblias. E Bíblias eram queimadas a rodo. Agora, olha o contraste da história. A Bíblia foi o livro mais queimado, mais destruído, mais proscrito, mais proibido. E é o livro que deixou a maior quantidade de cópias manuscritas. Os livros que não eram proibidos não foram tão bem preservados.